Sejam bem-vindos a mais um Demolet Show, eu sou o Vinicius Schiavini e hoje eu vou jogar Golden Axe, uma jogatina simples e despretensiosa. Vai vinheta! Vamos lá, Arcade, Beginner, Duel ou Options? Vamos em Options, aumentar a vida e vamos em... Ah, vamos em Beginner, que é um jogo mais leve. Puxa, qual dos jogadores eu vou pegar? Tem o cara fortão, tem a moça bonitona, tem o poder do dragão, mas hoje eu adoro essa tela de seleção. Hoje eu vou com o Bárbaro. Por quê? Ah, deu vontade de jogar com o baixinho Barbudinho. Favorito do meu irmão, aliás. Cheguei! Bandidos, vocês hão de se ver-se comigo! Au! Mais fácil do que eu lembrava esses Beginners. Até aqui, ok! Até aqui, tá fácil! Vem cá! Vem cá! Vamos lá! Até aqui tá ok! Opa! Tio Phil! Ai, você me bateu! Não gostei! Ai, Tio, faz isso comigo! Raios em cima do Tio Phil! Eita! Vamos para a segunda fase! É aqui a história! Tô no modo Beginner mesmo! Vai! Opa! Aê! O Barbudinho aqui sabe o que tá fazendo! Eu sou baixinho, eu sou gordinho, mas eu tenho os Paranauê! Só para constar, quando troca de cor, ele fica um pouquinho mais difícil! Isso, isso são gritos? Me solta! Me solta! Aê! Veja! Me solta! Um! Aê! É! Tio Phil! Eita! Ah! Oh! Ah! 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 Byrne! Quem vem agora? Ah, esqueleto! Toma raio, moleque! Eu não estou a fim de facilitar para ninguém! Nossa, você vai encher minha barra já? Nossa, o Beginners é bem para resolver tudo em uma tacada só. Ah, é uma tartaruga, eu adoro essa fase. Tchau, bichinho Ah Você voltou Não, bichinho, você vai cair Tchau, bichinho Tchau, bichinho Isso, vai embora Tio Phil Você é aqui de volta Ai, até ela me deslizou Mais do que eu queria Olha só Raios caiam Sob este mal maligno Que cai sobre a terra Ai Para de me dar, Hadouken Isso dói Vou varrer esta terra Com os meus raios Para limpar tudo Ih, agora ferrou Agora estou sem magia mesmo Teimoso a gente derrota É na cabeçada Au Aê Curtiu o jogo? Apesar de você ter derrotado este modo Para mais ação Busca Você vai encontrar o modo arcade Se você ainda não tem certeza Mais treinamento te aguarda Mas eu fiz este jogo Mas eu fiz este jogo mais Para dar uma desopilada Escolhi mesmo Opa Vamos ver minha classificação B Oh, estou bem B Então Então Na dúvida Escolhe o Barbudinho Que você vai se sair bem na jogatina Obrigado por assistir este vídeo Deixe o seu comentário E também aquele like Assine o canal Para saber o que estamos fazendo E temos a nossa comunidade também no Discord Se você achar que merecemos Ajude através do Pix Aqui tem outros vídeos Para você continuar acompanhando Até mais Amor E paz